Terceira Extrusão Argila extraída da parte do fundo da jazida Processada em moinho de martelo Aqui temos a argila preparada Temos aqui o controle de amperagem Aqui temos o controle de vácuo E o durômetro E aqui temos a composição Apresentando uma boa fluidez na saída da extrusão E aqui temos o controle de amperagem E aqui temos o controle de amperagem E aqui temos o controle de amperagem